Vamos pegar claramente aqui, juntando as pontas aí. O Exército tem um serviço de inteligência com ferramentas das mais modernas para monitorar o serviço. C&S. Isso. A Polícia Federal tem o serviço de inteligência. P2. Você tem a segurança, você tem uma segurança própria do Palácio, do Supremo e do Congresso. Você tem o próprio Ministério Público. Ou seja, você tem as Forças Armadas. Nenhuma atuou. O que significa isso dentro de um processo de reconstrução? Em quem se pode confiar? Foi a anomia do poder lá de cima que produziu isso, Aragão? Na sua opinião, ou nós temos realmente aí um sistema institucional estraçalhado? Olha, que o nosso sistema institucional está combalido, todos nós sabemos. Esses quatro anos de governo Bolsonaro foram quatro anos de disrupção. Uma clara disrupção. Coisa que ele sempre fez na vida dele. Ele fez a disrupção da hierarquia no Exército, quando ele estava lá. É o que ele sempre fez. Ele é uma pessoa disruptiva. E ele realmente trabalhou com isso. ele incutiu nas forças de segurança uma mentalidade fascista de que se pode ganhar no grito e com as armas. E eu não tenho dúvida nenhuma entre esses invasores, tem muita gente dos CAPs também. Provavelmente armadas. Provavelmente armadas. Então, não é uma coisa... Para um governo que acaba de assumir, é realmente um desafio muito grande você lidar com um cenário desse. Não é uma coisa fácil. Eu não quero colocar aqui culpa nem em ninguém do nosso governo. Eu acho, sim, que, como disse o Genuíno, tem que ficar a lição. A gente tem que aprender, aprender realmente a lidar com esse caráter conspirativo da direita. Agora, eu tenho certeza, sim, que do ponto de vista do que podia ser feito, vamos dizer, no âmbito federal, com a Polícia Federal foi feito. Agora, os efetivos da Polícia Federal são mínimos. Não existe a Polícia Federal. A Polícia Federal não teria nenhuma condição de parar com essa multidão. Não tinha. Agora, Eugênio, tem uma anomalia institucional na organização política do Estado. O bolsonarismo destruiu as regras e o funcionamento da institucionalidade. Forças Armadas, PGR, que você conhece bem, Polícia Federal, Gabinete de Segurança Institucional, ficou um aparelho do general Heleno, a Agência Brasileira de Inteligência. Esse aparato passou por uma bolsonarização. E eu entendo que a grande lição que o governo Lula tem que tirar desse episódio é reestruturar essa cúpula institucional da defesa, segurança pública, Gabinete de Segurança Institucional, para não ser surpreendido por essa anomalia. Essa anomalia é grave para o que eles fizeram no Congresso, no Planalto, o que eles fizeram no Supremo. Esse pessoal é proto-fascista que não tem limite. Se nós não enfrentarmos isso, uma outra linha que eu estou defendendo, Nacife e Eugênio, é que o nosso partido, o meu partido e os demais partidos promovam manifestações públicas em defesa das liberdades e da democracia. Nós temos que promover manifestações públicas. Deixa eu só passar algumas cenas aqui para nós ficarmos... com muito orgulho, com muito amor. Isso fala por si só. É a tragédia em cores, é a tragédia virando farsa. Olha, esse movimento proto-fascista, ele veio para ficar. Ele tem apoio em segmento da sociedade, nos desesperados, nos fundamentalistas, a cobertura econômica, o movimento dessa envergadura com deslocamento de ônibus, com estrutura. Isso não acontece por acaso. No Brasil inteiro, econômico, não tem sustentação a isso. Nós precisamos, nós precisamos urgentemente montar uma estrutura de inteligência. Não dá mais. Já passou da hora. Agora, inteligência não se faz com burocrata recrutada por concurso público. inteligência se faz com pessoas escolhidas a dedo, dentro do serviço público e fora dele, que não sejam identificadas e que respondam a um comitê de inteligência do Congresso Nacional. E separar a inteligência civil da inteligência militar, Eugênio. E da inteligência policial também. Inteligência policial é para processo e investigação. Inteligência civil é para assessorar o presidente da República. Inteligência militar é para as questões de defesa. E não acabar com esse SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência. Você tem que ter uma casa militar que cuida da segurança do presidente e uma secretaria civil que dirige a inteligência da ABIN, a inteligência de outros órgãos para assessorar o presidente da República. Como é que o presidente da República que tomou posse há uma semana não foi informado do que estava em marcha com esse acampamento? Isso não pode. Isso é uma lição dura que a gente tem que aprender. ou a gente assume o Estado e o governo para valer ou então nós vamos apenas fazer festa. Não dá. Temos que assumir para valer. E aí você tem razão, não adianta botar a burocrata. Não adianta o presidente da República nomear por antiguidade porque por antiguidade fica aqueles que sempre governaram. Tem que estabelecer critérios defesa do regime democrático constitucional, defesa do sistema político eleitoral, aceitar o resultado da soberania popular é o mínimo para se indicar um comandante do Exército da Marinha e da Aeronáutica. Esses comandantes foram nomeados de acordo com o inominável e o ministro da Defesa é de acordo com eles. Não pode. Isso não pode acontecer. Esse fato está acontecendo no início do governo. que seja uma lição forte para o governo chamar o feito à ordem. Deixa eu...